Nós temos também a ligação covalente coordenada. Antigamente, nós vimos esse termo nos livros como ligação dativa. Hoje, o termo correto é falar de ligação coordenada. O que é a ligação coordenada? Ela também envolve um par de elétrons. Só que, diferente da ligação covalente convencional, na ligação covalente convencional, o par era formado por um elétron de um elemento e um elétron do segundo elemento. Agora, o que nós temos? Nós temos um composto, ou melhor, um elemento, que já está estável do ponto de vista de necessidade de fazer ligações químicas. Ele já apresenta uma quantidade de elétrons estável e, consequentemente, ele pode se ligar ainda com outros elementos compartilhando um par de elétrons. Então, a ligação coordenada, ela se dá quando nós temos elementos que apresentam pares de elétrons livres, como, por exemplo, nitrogênio, oxigênio, enxofre. São elementos que apresentam pares de elétrons livres. E esses elementos podem compartilhar esses pares de elétrons livres com algum outro elemento que necessita de um par de elétrons. Aqui nós estamos falando do ponto de vista da ligação coordenada na formação de estruturas moleculares, mas nós temos também, quando nós estudamos em química inorgânica, os compostos de coordenação, o que nós temos basicamente? São ligações coordenadas. A questão é, nós vamos ter uma espécie com pares de elétrons livres se ligando a um cátion metálico, que são, no caso, os metais de transição que realizam, que formam esses compostos de coordenação. Mas é o mesmo princípio. Nós temos o compartilhamento de um par de elétrons, de um elemento, de uma estrutura que apresenta pares de elétrons livres. Então, aqui, para que vocês possam entender, na realidade, eu representei aqui a formação, por exemplo, do íon H3O+, que seria essa espécie aqui. Quando nós estudamos os ácidos, muitas vezes nós representamos um ácido pelo íon H+, mas, na realidade, o íon H+, propriamente dito, ele não existe. O que existe, na realidade, é a formação da espécie H3O+. Então, o que eu estou representando aqui? Eu tenho um ácido, que, nesse exemplo aqui, é o ácido clorídrico, o HCl. Esse ácido, em presença de água, em meio aquoso, o que acontece? Ele sofre ionização. Ou seja, essa ligação hidrogênio-cloro, ela é quebrada e, consequentemente, esse hidrogênio, ele passa a se ligar com um par de elétrons livres presente na molécula de água. Então, como o hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o cloro, quando essa ligação se rompe, o cloro, na realidade, ficará com o elétron compartilhado no hidrogênio e ele sai na forma de H+, mas ele sai e já automaticamente se liga a essa molécula, a esses pares de elétrons livres presentes na molécula de água. Ou seja, quantos elétrons o hidrogênio precisa para se estabilizar? Ah, ele precisa de dois. Então, se ele deixou o elétron dele aqui compartilhado com o cloro para a formação do ânion Cl-, então ele sai sem nenhum elétron na forma de H+, e vai se ligar aqui com os pares de elétrons livres por meio de uma ligação coordenada, formando a espécie H3O+. A mesma coisa nós temos no processo de formação do íon amônio, que é o íon NH4. Como que o íon amônio se forma? Então, nós temos aqui a molécula de amônia com um par de elétrons livres no átomo de nitrogênio e em meio aquoso. Então, um hidrogênio da molécula de água, ok? Então, ele vai protonar o átomo de nitrogênio que apresenta os pares de elétrons livres. Então, essa ligação hidrogênio-oxigênio, ela se rompe e automaticamente o hidrogênio vem e se liga a esse par de elétrons livres do nitrogênio por meio de uma ligação coordenada. Então, tanto a ligação covalente quanto a ligação coordenada, ela ocorre por meio da formação de pares de elétrons. São pares de elétrons que são envolvidos. Qual a diferença? Na ligação covalente convencional, o par de elétrons da ligação, ele foi formado pelo compartilhamento de um elétron de um elemento e do outro. Um de cada átomo formando o par. Quando nós temos a ligação coordenada, esse par é proveniente de um elemento que apresenta pares de elétrons livres e, consequentemente, já está estabilizado do ponto de vista de quantidade de elétrons na camada de valência.